Fala aí galera, beleza então estou voltando aqui com mais um vídeo do canal de calça do último hoje até o ar e é isso então essa missão que é uma das mais legais do jogo na minha opinião é porque é só no avião a gente só vai bombardear pelo avião então é uma das mais legais pra mim beleza então vamos lá nessa missão aqui ela vai fazer bastante coisa não tem que sair correndo aqui ó vai bombardear o japa tá no meio do oceano aqui ó contra os japa guerra aí vamos destruir aqueles navis ali beleza basta a gente atirar neles a gente vai passar por cima deles e vão fuzilar a hora que aparece para gente apertar f gente aperta correndo a gente sempre vai em outro lugar do avião não se preocupem daqui é munição infinita então pode tirar à vontade arma não esquenta não acontece bosta nenhuma então a gente mete balão japa e já estamos aniquilando eles aqui né distribuindo os navis deles deles e eles estão se fudendo com a gente beleza hora que aparecer na tela para a gente portar f gente pressiona novamente está sempre e pressionando f tem uma música de fundo até que legal ok tá atingir a gente ele mais não vai ou não e aí 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 o cara tem que que eles precisar botinha está hoje são muito foda estressas merda de bota e aí e aí beleza segundo bote vamos atacar aqui por ser do navio então vamos meter bala nele atira no cais dele faz uma parte de baguzeira e também vão atirar no cais dele vão fazer tudo aqui a gente tem que afundar essa merda é um navio de grande porte então é um pouco complicado nem destruir mas não é impossível nós estamos aí com uma companheira um companheiro nossos amigos estão de ali também de navio avião de avião também não sabe o que é black cat já pesquisei no google esses aviões existiram não são inventados vamos dar meia volta destruir eles agora quem vai para melhor arma do avião né só que acho que é uma das melhores ela tem uma força do caramba beleza esse daqui já foi afundado é praticamente já está afundando e aí o segundo também já está indo para o pó se não me engano tem um terceiro mas também já afundou então já conseguimos fazer o que nós queria já tem um óleo vazio nem no ar já está subindo a gente já era deus ficou pedaços espalhados no ar vamos mudar novamente posição vamos limpo para lateral do avião né bom nem sobrevivente talvez nem talvez alguns mais poucos vão morrer todos agora vai ser uma das partes mais complicada aqui do dessa missão nosso motor não está em perfeito estado em nosso amigo vamos dar aqui de opção novamente o que é isso daqui é um dos melhores a novamente aqui é a aeronáutica americana americana a americana japonesa né maria americana a maria japonesa está mandando um aviãozinho dela nos caça dela naquele tempo tinha avião a jata era só eles então é tudo essas merdinha de aviãozinho aí só que eles podem fazer um estrago com a gente é que vai todo lado precisa ficar olhando não está tirando não é importante acertar eles coisa que eu acho que não estou fazendo né eu tô sendo fuzilado aqui ó foco beleza nossos amigos foram para o pau eles morreram né explodiram o avião deles conseguiram nossa ainda está intacto não vou dizer quem tá mas está aqui ali embaixo é a nossa marinha é a maria americana é nossa guarda costa e agora vai pousar aqui na água nosso avião é aqueles que têm pouso de água consegue pousar na água e no chão então vamos lá nós não vai pousar na anel os pilotos a maria do japa ainda tá atacando nós né os aviões do japa vamos andar de posição novamente bem rapidamente para não perder tempo né aqui agora vai ajudar alguns desses amigos nossos aqui ó nós tem que ajudar eles é os carinha da nossa dos navios que foram destruídos nossos amigos e tomem cuidado não ficar ajudando eles morrerem porque é assim nós tem que ajudar a ele mesmo tempo é matar eles cara tem bastante cadáver ele jogado no rio né tem que destruir 15 desses merda de navio navio não avião beleza mudar aqui novamente de posição nossa vai forrindo o rio doido ó e aí 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 vai logo anulo entre e porra a cara tinha que pegar mais potente mais carinha tem uns deles que pode até morrer aqui na ponta se alguém atirando eu já vi isso caralho abriu ele pela metade a 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 é muito complicado a a a a a a Merda! Caralho, eu tô aqui sem fazer porra nenhuma, né, praticamente Tá, eles não falam pra me mudar de arma, que merda Aqui não tem uma boa visão, pra destruir essas merda de avião Que cagada, hein, vou pegar a pior arma Doze minutos, ah Bom, acho que chegou a Nossa coisa aí, né, nossa ajuda Chegou os americanos, então Acho que é a missão concluída Estão levantando o voo, como vocês podem perceber, né, na velocidade Bom pessoal, então é isso aí, espero que tenham gostado do vídeo Comenta a valer se possível Se inscreve no meu canal Adicione alguns seus favoritos E até o próximo vídeo Detonado de Call of Duty World Tour Falou, venha sete